Bom, é uma satisfação imensa realmente, mas o sucesso é o trabalho do Júlio Poli aqui do museu e o Jefferson lá na cultura, que idealizaram esse projeto específico da noite do museu. E o projeto verão todo, o Jaú Verão, que tem o esporte e a cultura juntos, fazendo todas essas atividades que estamos fazendo e encerrando até com o carnaval. E, secretário, dá para perceber também que não é necessário, nem em todos os casos, um investimento tão grande na parte financeira para se ter um evento desse porte. É, estamos contando com muitos voluntários, o grupo Epifania tem sido fundamental, os funcionários da secretaria, principalmente o esporte, com as atividades de recriação, e indo atrás de patrocínios, quando o prefeito disse que não tem dinheiro, eu tive que me virar. Então, estamos pedindo patrocínio para os amigos, as empresas, para poder viabilizar com baixo custo. O Sesc nos deu uma atração para o carnaval, uma banda. Então, fomos conseguindo uma coisa ali, outra aqui, para não deixar passar em branco. Tanto o esporte como a cultura, nós teremos que trabalhar, principalmente esse ano, com um orçamento muito reduzido. Teremos que usar a criatividade, o bom senso, a motivação, temos que motivar todo mundo, trazer a cidade a participar. Então, ir pedindo patrocínios, mostrando, mas como projeto, não só para ajudar, realmente mostrando que cada evento pode ter um retorno. Hoje, vocês viram aqui, passou a expectativa, mais de três turmas visitando, quando estava programado uma turma. Então, quer dizer, eu acho que os eventos têm retorno para o anunciante, é isso que nós queremos mostrar.